Se você quer construir uma base de dados do seu mercado, esse vídeo é pra você! Mas não esquece, tá? Curte aí o nosso canal, aperta o sininho que você vai receber uma notificação toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Em relação à base de dados do mercado, pra você ter uma ideia, eu sou do tempo das páginas amarelas. Eu tinha o telefone e a agenda das páginas amarelas. E pelas páginas amarelas a gente ficava olhando por ordem alfabética e a partir daí saia ligando. E o mundo mudou muito em relação a esse assunto. Então a internet, o Google, ele realmente abriu aí uma enorme possibilidade de você conseguir informações, dados que são relevantes, que são bases de informação pro seu mercado de prospecção. Então é muito estúpido você chegar pro seu vendedor e falar assim, cara, vai pra rua e se vira. Não faz mais sentido isso. A prospecção tem que partir de uma base de dados, pensada. Agora, existem empresas hoje que vendem essas bases de dados. Se você tiver um orçamento pra isso, é bem legal você usar esse recurso. Existe a possibilidade de usar o Google de uma maneira simples ou de uma maneira mais avançada. E também, uma coisa que pouca gente sabe, é que o IBGE, ele é um órgão governamental, ele disponibiliza bases de dados de pesquisas de censos que eles fazem todos os anos de diversos mercados e segmentos. De repente você vai encontrar de graça uma base de dados que ela não é perfeita, mas ela tem aí uma taxa de utilização em torno de 70% de aproveitamento. Dica boa pra quem tá realmente sem orçamento aí pra investir, né? E toda essa base de dados que você conseguir, você tem que digitalizar ela, não pode ser mais no papel, né? Isso já tá muito ultrapassado, entendeu? E ela tem que ser transformada também no digital. Então você tem que pegar essa base de dados, compilar ela, transformar ela em arquivo digital e disponibilizar ela pro seu vendedor ir pra rua já com um direcionamento. Entendeu? Já com realmente sabendo aonde ele pode bater na porta que ele vai encontrar lá o seu avatar, a sua pepita de ouro, do jeito que você quiser chamar. Tá bom, pessoal? Então minha dica é essa. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.